De geração para geração, os povos gelados, os polos, os amorígenes da Oceania, os africanos e os americanos do Sul e do Norte. O Pajé é buscando a solução, né, Bassan, junto a esses outros povos originários, né, a solução para o problema da terra. Mais uma bateria que traz um rei. É lá lá, chefe dos povos...